Você quer ver alguém falar de um ídolo meu na minha frente mal? Velho, eu quebro o pau, velho. Porque você nunca fala o que a pessoa fez de bom, só quer falar o que a pessoa fez de ruim. Velho, tipo o Neymar. Neymar, velho, o que o cara fez no futebol, o que o cara fez no Santos, o cara fez no Barcelona, o que o cara fez na seleção brasileira. Agora o cara vai lá, come não sei quem, o cara vai lá, trai não sei quem, o cara fala, rapaz, é a vida pessoal do cara, eu quero saber a vida profissional, eu sou fã dele, do profissional. Porque se alguém fosse fã do popó pessoal e convivesse comigo, ia ver que eu tenho vários defeitos. Possa ser que ele não goste de um dos meus defeitos. Ia começar a me criticar. Só que quando eu olho um ídolo meu, eu não vejo defeito, cara. Então quando você verdadeiramente falar pra alguém ah, tal pessoa, eu sou fã daquela pessoa, aquele cara é meu ídolo. Ídolo você não vê defeito. Ídolo, a gente quando tem um ídolo e a gente é fã, a gente não vê defeito. Eu tinha um ídolo que depois que eu conheci ele, eu perdi o encanto. Mas sabe por quê? Porque você viu um defeito dele. Só um. E você pegou e não viu várias qualidades que ele tinha. Porque quando você foi, você esperava o que você queria. é verdade. Não o que ele queria te oferecer. Naquele momento. Naquele momento. Aí naquele momento você não sabe se ele tava com dor de cabeça. Você não sabe se ele tinha tomado corno. Você não sabe se ele tinha tomado uma bronca. Você não sabe se ele tinha brigado com uma mulher. Você não sabe como é que tava a vida financeira. Então a gente, quando tem o nosso suído, a gente não quer saber de mais. A gente quer saber o que é, cara. Né? Que nem aquele negócio da foto, né? Pra você é só mais uma foto. Mas pra aquela pessoa, meu... É por isso que eu abraço. Quando eu recebo alguém, eu abraço aquela coisa toda. É verdade. Eu já presenciei muito isso. Mas tem dias que eu tô mal. Que eu tô fudido mesmo. Mas eu vou lá e... Que você sabe que pra ela é o dia do caralho. É o dia, eu sei. Eu tô aqui comendo. Alguém para ir pra tirar uma foto. Eu tô mal. Eu fico... Fico fudido, velho. Porque ali é o meu momento. A hora que eu tô comendo, com a comida na boca, tudo mais. Eu largo de boa. Vou lá e dou meu sorriso e abraço aquela pessoa tudo. Só que tem gente que não consegue transparecer. Por mais que é conveniente e tudo mais. Teve uma pessoa que uma vez falou, porra, velho. Eu não sei, velho. Eu era fã de Ivete. Aquela coisa toda. Eu fui falar com ela no aeroporto. Ela me tratou mal com a paga. Eu disse, tá tomando como? Ah, foi muito rápido. Tirou um ponto rápido comigo e saiu. Nem sorriu. Eu falei, você procurou saber se ela brigou com o marido? Você procurou saber se ela tava com TPM? Você procurou saber se ela tava cansada? Se ela veio do show perdendo noite? Como é que ela tava naquela conexão do voo? Então, pô, não é sempre assim. Ah, não é porque você me tratou assim e me tratou. É porque cada um tem a sua maneira de agir. Às vezes pra ela é tão... Às vezes pra ela é tão comum tirar uma foto que ela... Pá, tá. Saiu. Não é comum pra você. É ágil, na verdade. Não é comum pra você que é fã. Sim, sim, sim. Mas pra que a gente que é o ídolo é... Pá, tirou. Saiu, tirou outra, aquela coisa. Só que aquela pessoa às vezes que é fã, ela não só quer tirar foto. Ela às vezes quer abraçar. Ela às vezes quer conversar. E você... Pra sua intenção, é só é a foto. É. Né? Aí você vai... Aí você vai dar... Outra pessoa, às vezes você tá falando no celular, você tem que largar, aquela coisa toda. É. Então, às vezes, quando você fala assim, pô, me decepcionei com aquela pessoa, mas aí você não viu que aquela pessoa tem algum defeito que você até você mesmo tem. É verdade. Então, você pode chegar um dia pra... Pô, desculpa, velho. Não, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Eu vou te falar quem... Ele tem uma coisa boa. Sabe quem? Quem? Que todo mundo chama de Rei Roberto Carlos. É uma prova... Ele deve ter alguma coisa boa. Eu fiquei com ele 15 dias no navio. Ah. Porque ele fazia emoções em alto mar. Sim, sim. E eu trabalhava na animação do navio e a gente que levava, conduzia ele pros lugares. Então, tipo assim, ele tinha que sair da cabine dele e ir até no teatro. Sim, sim. Então, a gente sabia os corredores que iam passar, que não é público. Você perguntou pra ele se a perna dele, que mecânico tava. É, então. E aconteceu algumas situações repetidamente. E você acha que a idade dele é a sua? É, tem isso também. Você sabe que velho é reclamar. Não, é verdade. Eu tenho 47 anos, eu tô começando a reclamar, mas... Não, é verdade. O cara com a perna puxando, imagina. Isso tudo bem. Agora, vamos falar do... Concorda comigo? Concordo. Beleza. 100%. Mais uma, né? Sabe, concordo, se não apanho. Aquele dia que a gente assistiu uma luta, a gente tava em Americana. Americana foi? Foi Americana, foi. A gente assistiu uma luta, a gente aprende muito, cara. Eu aprendi muito com você, analisando. A gente assistiu lá na casa do empresário lá, que fez o churrasco, gente. Pô, eu, você e o Amaral, todo mundo o bicho pegando, o pessoal bebendo. Que tava todo mundo lá bebendo. Eu disse, não, 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 eu quero assistir a luta com a luta que tá dando o que falar. Dois, um americano e um mexicano, tudo. E aquele dia, foi um dia que eu tive, graças a Deus, tive grandes oportunidades de conhecer bastante ídolos, né? A proximidade desses eventos deixa a gente próximo, que nem você e tal. Mas aquele momento me deu um estalo, cara. Que eu peguei e virei pro Amaral. Depois eu me liguei, pô, tô falando isso pro Amaral. Porque a gente tava no sofá ali assistindo, você concentrado, você falando, pô, aquele ali é mais ligeiro. E eu comecei a perguntar, porque... Hoje eu vou estar dizendo isso com o Garcia. Isso, com o Garcia, eu lembro. Você falou, pô, meu, eu queria que aquele menino não ganhasse, pô, mas ele tá entrando bem, não. Mas ali eu acho que ele... Você lê o cara, coisa que a gente não vê. Sim, sim, sim. Não tem como ver. A gente vai ver o movimento, ver tudo. E aí, do nada, vem na minha cabeça. Eu falei, caramba, velho. Fiquei normal, vendo uma luta do lado do Popó. Falei, pô, Popó, 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 multicampeão, jogando tudo. Falei, cara, eu virei pro Amaral. Falei, Amaral, vocês estão assistindo numa luta com o Popó? Ele falou, você tem noção do que você tá perguntando pro Amaral? Maravilha. Tá, posso ver, né? E até eu perguntei da mão, né? Das marcas na mão, lembra? Falei, cara, quantas pessoas tem o sonho de conhecer, de ver? E isso é muito importante. Porque isso dá uma humanizada no que a gente sonha de um ídolo que faz a gente entender melhor como que é a vida, como a pessoa sabe. É, você falou nesse instante assim, pô, eu fiquei uma semana com o Roberto Carlos. Quinze dias. Quinze dias no navio. Imagina, cara, você todo dia no navio, você com mais de 70 anos, com a perna mecânica, né? Você tem que, antes, atender gente, porque você atende no camarim, né? Você tira aquelas fotos, aquela coisa toda. Você dando, baixando pra dar um bocado de flor, um bocado de gente, né? É. E o navio balançando pra lá e pra cá, entendeu? E ele tava trabalhando. É, dá pra entender. É, é, entendeu? É, é, entendeu?